e vamos gurizada tudo certo olha só caminho diferente que eu tô fazendo porque eu tô fazendo esse caminho eu acabei de perder a placa da moto velho acredita eu ouvi um barulho e a foda-se e me fudi mesmo porque eu acabei de perder a placa da moto eu lembrei de olhar depois de um tempo que eu tava na BR já deixa eu ver se de repente eu não perdi a placa da moto dito e feito perdi a placa da moto e agora tem lá ver se eu recupero porque eu vi mais ou menos onde foi ouvir o barulho e caguei é um idiota mesmo não 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 errei 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 feio agora gurizada eu tenho que torcer para achar a placa da moto achar inteira nenhum bicicleteiro pegar nenhum transeunte que estiver passando pelo local pegar ou até mesmo algum motoca porque daí me fudir velho pô fazer vistorinho caramba bá que mão tá ligado e vamos meu querido e agora tá bem certinho vamos ver vamos ver vou conseguir passar na frente do caminhão ainda aham e vamos ver eu vou matar esse vermelho aqui o bá velho torcer para ninguém pegar faz sei lá e não faz as minutos que eu passei aqui e que a placa caiu vou até ir mais na manha que foi mais ou menos por aqui ó foi mais ou menos por aqui que eu ouvi o barulho o barulho estranho e foi cara bem por aqui na verdade ó o que eu ouvi o futebol merda acho que fudeu gurizada o que merda velho acho que fudeu é gurizada acho que deu ruim para mim vou dar um jeito de é gurizada por enquanto nada eu vou e eu vou e eu vou tentar voltar mais um pouco e pra ver se não ficou lá pela avenida por essa avenida aqui mesmo foi mais para trás eu vou fazer um proibidão aqui e vamos ver o foda é procurar a placa no meio do trânsito os carros passando e o caralho e aí e aí a barra é seria bem legal encontrar essa placa e aí e a foda é seria muito massa encontrar a placa velho Olha que placa é um negócio Que se usasse A pessoa acha, elas catam Não tem A placa em si é barato Mas eu acho que Além, claro, da mão que dá Se eu não me engano Tem uma certa burocracia Não é só tu chegar E fazer uma placa Não é possível Filha da puta Caralho, velho Quase caí por causa de uma merda De um fio Era tudo que eu precisava Também pra hoje Tomei no cu Puta, polícia ainda Só que faltava Ah, gurizada Deu ruim É Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, eu vou tentar amarrar aqui de qualquer jeito. Bah, meu, eu não acredito que eu posso vir e encontrar. Aí, gurizada, perdi a placa, andei um monte atrás da placa agora, tentando encontrar de volta, né? Cara, já tava triste, já tava triste, já ia voltar pra casa, ia chegar aqui de novo no pé da BR e ia voltar pra casa porque... O quê? Ah, não vai me dizer. Tu não vai me dizer... Tu não vai me dizer que eu tô ficando sem gasolina. E aí, completou o combo da desgraça, né? Bah, meu, hoje é o dia. Não é possível. Hoje é o dia. Tô a dois pontos de tomar no cu. Bah, velho. Não é possível, velho. Cara, eu tô a dois pontos de tomar no cu agora. Eu preciso fazer... Eu preciso fazer essa gasolina durar. Meu Deus. Bah, ainda bem que eu me liguei, cara. Eu mexi no carburador hoje e foi um monte de gasolina fora. Eu senti agora que o acelerador começou a ficar leve. E foi. E assim, a falta de gasolina. Imagina ficar no meio da BR sem gasolina. Aí sim. Bom, gurizada, achei a placa, fui insistente. Consegui achar a merda da placa e agora vou abastecer a moto pra conseguir pegar 20 minutos de treino. Mas é isso aí. Olha aí, que bom que eu não desisti. Eu tava quase desistindo. Ela tava viradinha. Num lugarzinho meio porcaria de encontrar. Mas deu tudo certo. É isso aí. Até a próxima, gurizada.